E aí meus queridos, beleza? Gravar esse vídeo aqui era pra mim ter gravado já há um tempo, e só que enrolando, enrolando, e agora eu decidi fazer esse vídeo, né? E algumas pessoas chegando no meu canal ficam perguntando a respeito da... sobre o meu canal, sobre a experiência, como começar um canal, né? Eu não sou a melhor pessoa pra dar conselho sobre começar um canal, como que começa, né? Mas eu costumo dar umas dicas ali da minha experiência, de como eu comecei, né? Então eu comecei o meu canal assim, fazendo lives mesmo, né? Porque a minha inspiração sempre foi dos caras que fazem live, né? Ao vivo e tal. Então o meu canal começou basicamente assim, fazendo live do Resident Evil 4, que é a minha inspiração, né? Eu me inspirei nos jogadores de Resident Evil 4, então é o jogo que eu escolhi pra me jogar ao vivo. Por isso, basicamente, eu faço muito Resident Evil 4, é desafios, né? Então eu creio que por isso que eu não enjoo. Eu acho que é por isso que eu não enjoo do Resident Evil 4, porque eu tô sempre fazendo desafios. Eu não gosto de pegar só ali e jogar por jogar e zerar, sabe? Então esse vídeo vai ser resumido, basicamente, mais ou menos uns 5 a 7 minutos, mais ou menos. Então vamos lá, vamos continuar. E eu sempre falo pra galera o seguinte, contando a minha experiência, né? Eu fiz bastante amizade no chat dos outros canais pequenos e daí a gente foi crescendo, se ajudando ali, né? Mas uma coisa que eu nunca gostei, por exemplo, no início do meu canal, é chegar me divulgando. Isso não é bacana, tá? Então eu sempre vou bater nessa tecla. Se o cara te deu uma entrada ali pra você se divulgar, você aproveita. Agora, se o cara não deu uma entrada pra você se divulgar, se o canal tem restrição de você fazer isso, então não faz. Primeiramente que é feio, né? Tenta crescer na humildade, fazendo amizade mesmo, pedindo ajuda pros amigos, da família também. Eu comecei com a ajuda da família, eu comecei fazendo live ali, sem ninguém na live. Eu fui jogando, aí do nada apareceu lá, alguém foi recomendado, e apareceu lá uma pessoa assistindo meu canal, eu me lembro até hoje. Daí a gente começou a conversar e ele começou a aparecer no meu canal, e ele virou o moderador do meu canal, essa pessoa. E assim a gente foi crescendo, né? Só que tem que ter muita força de vontade, tem que ter muita coragem. Por isso que eu sempre falo, arregaçar as mangas e trabalhar suado. Porque o negócio é suado e você não, como se diz, não é retribuído pela plataforma, tá? Você não ganha contribuição da plataforma. É com muito suor mesmo, sem ganhar nada em troca. Agora, quando você estoura o canal, né? Que você tem muitos inscritos e tem muita visualização, aí vai ter aquele lance do anúncio, de você monetizar o seu canal. Aí tudo bem, né? Mas tem que ter sorte, galera. Tem que ter sorte da plataforma. É poder... Enviar o seu canal pra outras pessoas, né? Entendeu? Seu canal... Como é que foi? Eu esqueci agora a palavra. Recomendação. Seu canal ser recomendado, tá? Então, vai pensando que você vai começar a fazer live ali, que vai começar a aparecer um monte de gente que não vai. Do zero, meu amigo. Você vai ficar... Tem dias que não vai aparecer ninguém na sua live. Vai ter dia que vai aparecer e você vai fazendo amizade. E assim vai construindo o seu canal. Beleza? A gente continua a parte 2. Em breve. Tamo junto. Espero ter contribuído aí com o início aí do seu canal. Só bora arregaçar as mangas e trabalhar. Que não é fácil. Partindo!